Essa foi uma aventura e tanto. Música Esse vídeo de Travel Journal é tanto para mostrar para vocês como eu registrei a minha viagem, quem sabe assim inspirar vocês a criarem também, quanto para de fato mostrar o que foi essa aventura e quem sabe dá muita vontade em vocês de viajarem para a Amazônia. Essa foi a segunda edição da Expedição Femingos, que é uma parceria que eu faço com a agência de viagem chamada Welcome Trips, aqui de Curitiba, em que a gente simplesmente convida vocês, pessoas que me assistem, a viajar junto comigo e com a minha irmã e a gente simplesmente se divertir muito e se conectar, se conectar com a natureza e de forma geral é sobre se inspirar. Então eu achei esse livro no sebo, ele é a coisa mais linda, a capa dele é muito bonita, ele estava lá abandonado. E o melhor de tudo é um nome chamado da selva. Quando eu vi esse livro, eu sabia que era perfeito para fazer o nosso Travel Journal, então eu risquei aqui e coloquei meu nome, afinal de contas ele foi alterado e agora ele vai contar a história da nossa aventura. Essa história começa no Paraná, mas também em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal e vai parar no meio da floresta amazônica. Aqui temos o postal que eu fiz para essa viagem, então cada viagem minha ideia é sempre fazer um exclusivo. Era o melhor brinde de todos os tempos. Esse chapéu foi feito para todos os viajantes e ele é simplesmente perfeito. Prepare-se porque você vai ver muito esse chapéu em todas as fotos e vídeos. Seguindo, essa é uma página dedicada aos exploradores, aos nossos viajantes, quem topou essa aventura. Nós éramos 13 no total e se eu não me engano essa foto foi no último dia, a gente finalmente conseguiu tirar uma foto em que todo mundo estava com o chapéu. E essa foto ficou perfeita, tá todo mundo fazendo cara de mal, porque nós somos viajantes sérios, ok? Nos respeita. Então aqui tem o adesivo que eu fiz para a expedição e abrindo a gente encontra aqui um mapa de onde veio cada viajante, então eu marquei os estados e até onde a gente foi, que é Manaus. Então eu sempre gosto de registrar coisas importantes do tipo lugares principais que a gente foi, eu coloquei nesse CAD e nesse papelzinho aqui eu coloquei quantos viajantes eram, nossos dois guias incríveis e que encontramos muitas pessoas queridas no caminho, porque isso é real e eu queria lembrar desse sentimento. E atrás, o nome de todo mundo. Então puxando aqui já tem foto do primeiro passeio de todos, que a gente foi num museu, o Museu da Floresta Amazônica, o Musa. E essa é a primeira foto de muitas em que estávamos fingindo ser exploradores. E atrás tem a Musa no Musa. Desculpa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como o nosso guia nos disse Ele falou que assim É só depois que você passa ali pelo encontro das águas Que você de fato entra no Brasil Ele tava querendo dizer que Manaus é uma capital, é um centro urbano E o Brasil, o Brasil mesmo Começa lá dentro E a realidade é outra Eu fiquei assim muito, muito impressionada Eu acho que algo que sempre mexe muito comigo É ver a realidade das outras pessoas É ver diferentes estilos de vida Como eram os ribeirinhos Que são pessoas que vivem literalmente no rio Em casas de palafita Em casas que ficam literalmente suspensas Em cima da água E é um estilo de vida totalmente diferente A gente não tá acostumado E nosso país é tão, tão grande Que a gente não conhece Essa outra cultura Que literalmente tá dentro da nossa Nessa cena aqui em específico Era um dia de semana E tinham crianças pulando no rio Porque o dia tava muito quente Então isso foi muito, muito inspirador Além de conhecer de fato a natureza Que tanto se fala E ver com meus próprios olhos O quão mágico aquilo era É conhecer mais do Brasil O Brasil real O Brasil que não é só capital E centro urbano Que é o que eu sempre conheci Que eu sempre morei É uma coisa totalmente diferente Eu acho que é isso Que deixa o nosso país tão incrível E a gente não sabe valorizar Porque a gente nem conhece Então essas páginas aqui São inteiras dedicadas A tribo que a gente visitou Foi a nossa primeira parada de barco E foi realmente inesquecível Isso aqui é uma das maiores cheias Que já teve no rio A gente tá no rio negro Olha isso Olha a altura Mas o povo indígena não quis sair Porque aqui é a aldeia deles É o rio deles Então eles super se adaptaram E estão vivendo aqui Os povos indígenas foram os primeiros A ser vacinados O que é super importante Então por isso que a gente tá aqui Ou a gente não viria E é incrível ver o jeito que eles vivem Porque é sustentável É naturalmente sustentável Porque eles são autosuficientes E é muito, muito, muito inspirador Quem vai ser corajoso? Formiga assada Tá bom? Gostou? Cadê? Meu Deus Jogadinho É? Boa? Pipoca Eu não escordo, gente Conseguiu o sinal? Conseguimos Lá Cartão na célula Passado Claro que compramos artesanatos Os meus já estão na parede Esse aqui era pra ser um descanso de panela Mas eu já sabia que eu queria colocar na minha parede E o outro é um mini filtro dos sonhos Que era um brinco Mas eu também sabia que é pra decoração E eu só digo uma coisa, gente Nenhum direito a menos para os povos indígenas A gente precisa proteger nossos povos Eles protegem nossas florestas E assim estão ajudando a todo mundo Literalmente protegendo o nosso planeta Uma das coisas mais incríveis da minha vida até hoje Foi segurar uma preguiça Elas são muito fofas É tipo um gatinho, só que mil vezes mais carinhoso e calmo Só pra ficar super claro Esses animais não ficam presos Nem bicho de preguiça, nem arara Que se vê em tribos indígenas Eles ficam soltos na natureza Mas são os pets Então por isso que eles estão lá Essa foto que a Renata tirou é perfeita Capturou perfeitamente o meu sentimento A gente tá se olhando A preguiça olhou pra mim E o meu coração só queria Explodir de felicidade Eu ainda nem falei da melhor parte Acho que o Murilo tava segurando Uma preguiça maior E quando eu olho de pertinho Tinha um filhote Um bebê preguiça No colinho da mãe Todos abraçadinhos Eu achava que não dava pra ficar melhor E daí eu olhei pra aquele rostinho Minúsculo Sério, não parecia real E eles são muito lentos E é muito engraçado E eles estão sempre sorrindo Continuando Nós almoçamos num restaurante chamado Rainha da Selva Que tava muito, muito gostoso Provei suco de cupuaçu Achei uma delícia Essa parte da viagem Esse percurso Desse trecho final Pra chegar até a pousada Porque a gente pega o barco A gente vai até o outro porto E depois a gente pegou um ônibus E daí a gente pegou outro barco Pra chegar na pousada Falando assim Parece muito, sabe? Parece cansativo Mas quando você tá No meio da floresta amazônica Tudo é lindo Então agora Eu preciso que você se concentre Eu coloquei a música Que eu achei que mais Poderia passar o sentimento Que eu tive na hora pra vocês E eu vou deixar aqui um trechinho Do que foi esse percurso Sentada na pontinha do barco E aí Amém. Tudo lá é gigante, tipo, o céu, o céu é enorme, e ele sempre foi, só que eu moro numa cidade, eu olho pra cima e tem casas e prédios, mas lá você só vê, tipo, vastidão. Natureza, vida, você olha pro lado, água, 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 árvore, árvore, tudo é enorme, sabe? E isso dá uma sensação muito legal de saber o seu tamanho, saber o quanto a gente é pequeno e quanto isso é bom, porque a gente não é o centro do mundo, a gente é só uma coisa pequenininha, não sei, eu acho que dá até uma sensação de alívio, de nossa, eu faço parte de algo maior, sabe? Eu não tô sozinha e eu posso ser engolida por essa floresta a qualquer momento. É melhor eu aproveitar a vida. Essa é a sensação. Então, continuando aqui, eu coloquei esse cartãozinho pra lembrar o nome da pousada, a expedição, que era o quarto 21, quarto da piranha, a gente fez pedra com isso nos stories, então eu marquei isso aqui. Essa foto aqui foi uma das minhas preferidas da viagem, ela é realmente pra gente parar pra pensar, porque é uma casa abandonada, porque a água subiu muito. Tem uma beleza nessa foto, tipo, a água tá refletindo perfeitamente a composição, ficou linda, mas também tem um nível de perigo ali, que é simplesmente a natureza tomando de volta o que é dela. Então, para refletir. Nessa página aqui, aconteceu a melhor coincidência de todas. Primeiro, eu colei essa foto aqui da nossa expedição, na nossa aula de sobrevivência na floresta amazônica, ficamos na floresta por 3 horas, numa bela manhã, aprendendo como fazer fogo, como fazer abrigo, onde achar água, onde achar, ou melhor, aprendendo que você não vai achar comida facilmente na floresta amazônica, esse tipo de coisa. Então, eu colei a nossa foto aqui, todos belíssimos, e quando eu passei pro lado, tinha essa foto aqui no livro, que tá escrito. Na penosa marcha para a floresta, e eu risquei e botei amazônica, o habitat e risquei da onça. Ou seja, representa a nossa própria penosa marcha pela floresta. Mais uma foto em que estamos olhando para os lados como verdadeiros aventureiros, eu tenho certeza de que é assim que profissionais fazem. E aqui tem uma foto da Nath, que eu achei que ficou a coisa mais fofa, eu tinha que colocar aqui. O nosso guia, ele pegou e fez uma coroa, enquanto a gente andava, ele ia conversando e fazendo e trançando aquela folha, e fez essa coroa linda e deu de presente pra Nath pela pontualidade dela, então ela foi coroada princesa da pontualidade. Eu achei um jeito fabuloso de ensinar a todos nós uma lição de sermos mais pontuais. E o que eu posso dizer da floresta? Eu tô muito emocionada, eu tô muito emocionada. Meu Deus, literalmente eu frá na selva, é isso, gente. Eu sou a Tainá, entendeu? Eu tô me sentindo a própria Tainá. Agora você põe, vai, aqui é o meu Deus, a minha criança interior, tá muito feliz. Ai, que bom! Preparados para a sobrevivência na selva? Sim! Oi? 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 Uuuu! A gente vai dar foto! A gente tem que criar um carinho, vai dar nome? Vai dar nome? A gente vai dar nome Come o Alfredo! Que delícia! Que delícia! Vai time! Uuuu! Um goi de coco mesmo Não é bom? Sério que tu comeu? Tu tipo, eu não vou comer de jeito nenhum Comer um croco vai diferente Nossa, eu como outro! Esse tá bem gostoso, o do croco Estamos tendo uma aula de sobrevivência na floresta amazônica E parece que estamos vivendo no limite Você acha que você vai ganhar a raça? Eu tenho certeza que eu vou ganhar Confiança! É sobre isso! É confiança primeiro, né? Amante, se você não acreditar em você, tu vai acreditar em quem Verdade! Infelizmente Depois desse passeio Eu acho que foi depois do almoço Eu comecei a me sentir muito mal Eu sinto que minha pressão caiu Simplesmente fiquei muito enjoada E o próximo passeio de barco? E aí Então não podia ir Uma coisa que eu vou colocar aqui Mesmo não estando Porque é uma imagem fenomenal É um pôr do sol Com uma tempestade que eles viram E que parece uma coisa saindo de Stranger Things E eles combinaram de não falar o quão legal tinha sido Pra não me deixar triste E isso foi muito fofo E isso é pra mostrar o quanto Tipo, em poucos dias a gente se torna uma família E isso é muito louco É realmente uma coisa tipo Um cuida do outro, sabe? E isso foi muito, 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 muito querido Da parte deles Porque eu realmente teria ficado Mas aí ao longo dos dias Eles iam soltando as coisas e falando Ah é, a gente combinou de não te falar E foi muito fofo Muito, muito fofo E a gente foi conhecer Uma coisa muito local e tradicional e importante Que são as casas de farinha Então a gente foi realmente Num terreno de moradores locais Então nosso guia nos explicou o processo De como transformar a mandioca em farinha Porque essa é a base do alimento da região Ainda nesse mesmo quintal Nesse mesmo terreno A gente viu então Bastante plantação Coisas que estavam sendo feitas Aprendeu sobre os alimentos Que são da região ou não E E A coisa mais louca da minha vida Foi pegar uma folha verde A Carly me passou essa folha e falou Viu só? Isso tem cheiro de frango assado Eu falei Todo mundo achou que eu tava louca E eu tipo, que é isso? Cheirei Aquela folha tinha cheiro de uma refeição completa Tipo assim, de um jantar Me lembrou muito a fantástica fábrica de chocolate Quando eles tem aquele chiclete que é uma refeição inteira Aquela folha tinha o cheiro de uma refeição pronta Daí ele explicou que aquilo é um cipó alho É usado pra temperar Daí eu pensei, hum, alho faz sentido Por isso esse cheiro Outra coisa que vimos por lá também Foi a castanha do Pará Que um dos nossos guias nos fizeram de trouxa E quiseram que a pobre Leia Que era nossa voluntária Ficasse tentando abrir com um facão A castanha Ou melhor Aquele coco Em que estão as sementes dentro Que é a castanha do Pará E é muito duro E isso era pra eles mostrarem que Olha só Na floresta a comida vai estar bem do seu lado E se você não tiver um facão Você vai morrer de fome Porque a gente não consegue abrir Mas a cotia Que é um roiador Consegue Como é que a cotia consegue corroer um bicho desse? De nada O bicho é meio capeta né Então tivemos esse momento Castanha do Pará pra todo mundo Pega castanha Pega castanha Facão Mais uma vez Essa viagem foi muito sobre Eu preciso ter um facão Ponto Um facão faz tudo Na vida de uma pessoa Pelo menos na floresta E lá também encontramos Urucum Então tinha uma árvore E nós começamos a abrir E brincar Por isso temos uma foto aqui Do nosso Harry amazônico E a Leia Tainá Usando como batom De repente estava na cara de todo mundo Foi muito engraçado Eu trouxe Tem um aqui seco Ele já secou então Então são essas sementinhas de dentro Que dão esse pigmento Que é o que os indígenas usam pra pintar E tem gente que usa pra fazer tinta É usado também pra fazer maquiagem Em várias empresas É um pigmento vermelho Muito forte Muito poderoso E chegou a noite de acampar na floresta Sinceramente Eu vi escrito no roteiro Tipo Pernoite Na floresta Mas eu imaginei uma coisa meio tipo Ah Vai ser um quintal Vai ser ali do lado da pousada Não, 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 não A gente pegou um barco E foi até dentro da floresta E essa foi uma experiência Que está muito bem documentada Assista a nossa versão de No limite No limite Pode se acomodar Fica a vontade É isso Como você se sente Presta a passar a noite aqui? Em casa Tipo assim Muito parecido Com o que eu estou acostumada Eu acho que Eu vou vencer essa prova Como é que você acha que vai ser essa noite, querida? Bom, dependendo do meu grupo Vai ser incrível E inclusive agora a gente tem que decidir Quem é o que vive e o que morre Eu acho que ela acaba de matar vocês que estão aí Gente, vocês entenderam que a gente acabou de entrar aí na entrada Num filme de terror? Filme de terror Os primeiros três morrem É verdade E você vai selecionar? É verdade Eu tenho que ter quem selecionar daqui não Só vocês que vão estar assistindo aí No final Vocês vão ver quem é que vai morrer É claro É claro É claro que vai assistir O que você acha que vai ser essa noite, Leia? Eu acho que vai ser uma noite Uma noite agradável Pacífica Tudo tranquilinho Sem estresse Aqui ó De boa Uma noite na selva Como qualquer outra Acho que sim Ela e Stephanie são dois apóstolos Eu fiquei tipo Estão no mesmo lugar Não matou quem vai morrer Já descobriram a primeira? Anny Você acha que vai ser tranquilo dormir na selva? É super, todo dia Esse é o que está na minha casa Amei essa confiança, gente Mas como que você acha que vai ser essa noite, querida? Eu acho que já que eu tô no grupo da LIDE A gente vai ganhar Não tem nenhuma outra opção Eu acho que você tá sendo coagida, é verdade? Não Meu grupo ninguém é assassino, tá vendo? A gente é competitivo Porém ninguém mata ninguém Olha, eu quero ficar no grupo da Leia Porque ela tem um facão Não funciona Tadinha da árvore Ah, o vegano Olha a galera do vegano Eu tava falando isso Claramente ela vai com um negócio mais acabado Ó, vamos ver quanto que falta, tá? Fernanda, vai uma diagonal e depois tem uma reta Gente, você acha mesmo que eu vou conseguir? Fernanda é ridículo Ó Só faltou a diagonal Essa aqui é vegetariana, né? E olha a dele e olha a nossa Cuida Uou Como ambientalista que sou, eu preciso esclarecer o que está acontecendo aqui Então pra gente acampar precisava primeiro limpar o terreno Abrir espaço pra de fato colocar a tenda Mas o único motivo que essas árvores estão sendo cortadas É porque é um espaço bem pequeno Que vai ser um novo lugar de acampamento Então os guias vão levar outros grupos pra lá várias vezes Vai ser reaproveitado Mas era a primeira vez que estava usando ali depois de um longo tempo Então acabou que o nosso grupo pegou todo o processo de montar acampamento Daí do comecei Só pra ficar bem claro É importante ter contexto Porque eu cortando uma árvore sem contexto É a última coisa que eu quero solta na internet A primeira que vai me mostrar aqui No meio da floresta Camila, explique-se Explique-se Você é candidato e tu morre Gente... Eu estou fazendo tudo isso pra salvar, cuidar da vida dele E tu tá no meu corpo ainda Não, o melhor é tipo assim Olha isso e agora olha o resto O redor O redor dessa menina O nome dele é Fred Eu vou abrir a mochila Você tá botando a vida dele em perigo? Não, mas aí ele ia ficar lá sozinho Muito bom, eu amei Eu tenho uma desculpa muito boa Qual? Uma arma de Deus É o teto É a única opção Ele ronca e espanta outros animais Ele é um repelente Não é isso Não é isso É porque, tipo, tem um problema de colonismo A gente vai ter que... Ah, foi uma boa desculpa na real A gente vai... vai comprar essa Essa é boa Vocês estavam esperando isso quando vocês aceitaram vir nessa expedição? Estavam preparados? Estava esperando Estava preparados e eu nunca sei Estava mais preparada pra isso do que um pincinho que eu vi daqui Isso me chocou, isso eu tô preocupada Vocês ainda estão confiantes? Super Uhum A hora vai passando, né? A gente já começa a duvidar A confiança vai morrendo aos poucos, né? Não, não Continua forte Forte, forte Não, continua firme e forte Não é por causa de um silco qualquer que come e derrubar Usa um nome de Lia Muito forte Renata, você tá se sentindo confiante por essa noite? Nossa, não hesitou O Juan nunca chegou a ser entrevistado porque ele literalmente trabalhou o tempo inteiro Ai, se eu fosse adivinhar o que ele diria, provavelmente ia ser algo do tipo Isso aqui tá tranquilo e a vida é um hobby Nenhuma líder faz isso Uma das líderes Líder não trabalham, é isso? Ele fica aqui Isso, faz isso, olha lá a Amanda também Olha lá, isso aí Entendi, Stephanie Que bonito isso, o Brasil tá vendo Já viu o faraó trabalhando lá pra construir, entendeu? Você é um deus também? Igual os faraós Praticamente A Amanda líder disse que haveria alguns sacrifícios Então, tamo aqui, né? Se não voltar, não voltou Paciência Perdemos, é sobre isso A gente só quer sair daqui vivo, né? É É Mas aí se tiver que sacrificar alguém A gente vai priorizando assim Por ordem do tamanho Quem é menor A gente vai gostar desse candidato Ele tá disposto Caramba Ele tá muito na sua vibe Tipo, mas ele falou por altura, hein? Quanto você tem de altura? Como uma pessoa muito urbana que sou Vai ser um desafio Mas tô preparadíssima E 99% confiante Boa Música 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 Esse é o nosso jantar feito não só a comida aqui como a mesa e a toalha de mesa e tudo o resto As carnes foram assadas no fogo Abacaxi cortado aqui Tudo isso cortado aqui A vela O suporte da vela Alguém está com fome? Eu? Oi Rafa, valeu a pena vim aqui só pra comer Valeu É, precisa dizer que foi um jantar mais, vamos dizer, trabalhoso Aham Mas porém mais gratificante também Com certeza Mais dedicado, né? Absoluto A dedicação envolvida aqui Não só comida, né? Mas todos os aparatos foram feitos aqui no meio da selva Como está o banquete, gente? Ai, que bom E os banquinhos que saíram do barco e vieram pra cá A lâmpada Não acredito Ficou muito bom Luminário e fluorescente Uhum, psicodélica Da imaginário Muito bom Gente, pra entender Isso é um celular com uma antena e uma garrafa d'água em cima Daí vira um abajur Obrigada pela participação, Rafael Foi lindo Sua família te esperou lá fora Para que vocês tenham experiência completa Aqui vai um pouquinho dos sons da floresta na hora de dormir Eu fiquei fascinada por todo esse processo de montagem de um acampamento De montar abrigo pra fogueira Montar fogueira, montar uma mesa Vocês tem noção que ele fez uma mesa à mão com árvores que ele acabou de pegar ali E ele fez uma mesa, uma mesa forte, uma mesa sólida, muito boa E normalmente a cobertura da tenda também seria feita de palmeiras Mas com plástico Economiza não ter que cortar tantas árvores Isso também economiza tempo E enfim Coloquei aqui então Atrás da foto Um cardzinho Eu gostei de fazer essa moldura pra essa foto Porque eu senti que parecia aquelas fotos de expedição mesmo Lá naquele filme Atlantis Eles tinham uma foto da viagem deles E aquilo sempre me chamou a atenção Então essa é a minha versão daquela foto E claro que eu tinha que registrar o fato de que essa foi uma das melhores refeições da viagem Pra mim pelo menos Com certeza Foi delicioso Nessa parte daqui tem uma foto que era do caminho para o acampamento Então essa casa aqui ficou muito marcada na minha memória Que o guia falou Essa é a última casa A partir daqui É só floresta Então a gente não veria mais casas, mais pessoas E eu coloquei com uma bailarina Pra você poder girar E ver como de fato Era um espelho d'água Olha como reflete perfeitamente a imagem E fomos visitar os igaplós Ou seja, áreas alagadas de floresta E eu não sei se vocês conseguem visualizar Que aquilo são copas de árvore Gente, copas de árvore Ou seja, normalmente aquilo ia estar lá em cima Mas por causa da cheia A gente passa de barco do lado Maravilhoso, fenomenal Coloquei aqui uma foto do Chico Que é uma pessoa muito, muito especial Nossa, ele era engraçadíssimo E as pessoas são o que tornam o lugar também Tão mágico Então foi muito legal Ter tanto o Chico Quanto o Matias como guias São pessoas incríveis Aqui eu coloquei a vista da casa do Chico Porque a gente foi mergulhar no rio Na frente da casa dele E essa era a vista Bem básica Coloquei aqui uma foto da Carla Aqui estou eu Aqui eu e a Amanda Amanhã do último dia Depois que voltamos do acampamento Começou com o artesanato E a gente se empolgou demais E ficou um tempão fazendo isso Porque afinal de contas É um grupo criativo Esse é o meu trabalho Mentira Esse é o meu presente Olha que lindo o meu trabalho Deve ser muito rápido assim Perfeito O meu A Bano Aqui temos outros trabalhos Agora está na hora de subir nesse barco com a gente E de fato vem vídeo o que foi tudo isso E assim até a hora de subir A Bano 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 Abertura Alguém também ficou arrepiado Aquela nuvem parece um elefantinho O necessário, somente o necessário O extraordinário é demais Eu digo necessário O necessário, somente o necessário Por isso que nessa vida eu sigo em paz Nesse momento nós estávamos tentando encontrar botos E estava bem difícil Eles não apareciam pra gente Botos, bota Eu, eu Eu sempre tinha atrás Daí ele passa assim Minha vida é sensacional Isso é mais do que mais do que eu sei de que meu momento Eu me sinto tão feliz Eu vi O boto Ali o boto Meu Deus Meu Deus Eu tô sem óculos Eu não fazia ideia que eu tinha gravado isso Meu óculos Enfim Nós conseguimos ver três botos Eu um pouco menos Eles viram em HD Eu vi numa definição mais baixa Porque claramente eu estava sem óculos Mas foi lindo Porque imagina A pôr do sol Quando a gente finalmente viu os botos com clareza São três Clareza, gente Eu quero dizer na água sim, tá? Tipo, você vê a parte de cima Mas enfim Foi realmente mágico Assim Ah, agora é uma parte importante Caiu a noite Lindíssimo Quando a gente acha que acabou a aventura É uma tinga Esse é um dos espécies mais caçados pelo ribeirinho Pra comer Viver 68 anos Em média Cresce 3 metros de comprimento Gente, olha a carinha Simpatia Tem coisa melhor que isso Uma cerveja no barco vendo as estrelas São femininos Há coisas que só você pode experienciar É muita coisa É muita estrela Inclusive Você consegue ver Meio que nebulosas Uma parte tem que estar mais É um esbranquiçado assim Que não é uma nuvem São estrelas Tipo, é surreal Essa é uma das minhas fotos preferidas da viagem É do nosso guia Matias E eu fiquei muito feliz que ele gostou Dessa foto também Houve outra pessoa muito especial Que apareceu no nosso caminho Ele tem uma vivência muito diferente de exército Então ele tinha muito conhecimento sobre aquela floresta E assim nossa aventura chegou ao fim Uma história de conexão com a natureza Amizade Desafios sendo superados E uma busca épica por botos Foi mágico A gente combinou nessa foto aqui Que o Rafa ia fazer um photoshop De um boto cor-de-rosa passando por cima Já que a gente claramente Não conseguiu ver um boto cor-de-rosa Inclusive eu acho muito engraçado Que nessa foto O Murilo tá estendendo a mão Porque ele queria fazer aquela coisa meio É Free Willy o nome? Eu acho que sim Daí eu coloquei um golfinho aqui pra ele Mas quer pra ser um boto Terminamos com a página mais insana de todos os tempos Perfeito, eu acho que deu o tom da viagem E essa foi a nossa grande e belíssima aventura Então agora preste muita atenção Se você quer fazer essa mesma viagem Com esse mesmo roteiro que a gente fez aqui Mais com seus amigos Ou com a sua família Ou enfim O grupo que você organizar Eu tenho uma parceria com a Welcome Trips Então tem o nosso roteiro lá assinado por mim Vendendo Ou seja, você viu, ficou interessado Só entrar no link que tá aqui embaixo E você pode comprar essa viagem Só quero deixar bem claro Por uma questão de transparência Que eu ganho uma comissão pela venda Mas se o seu sonho é ir em uma expedição Femingos Ou você não tem companhia pra viajar Você quer fazer parte deste grupo de pessoas maravilhoso Eu vou deixar outro link aqui Que você tem que cadastrar seu e-mail Pra receber a notícia De quando a gente estiver anunciando a próxima expedição Toda vez é um destino diferente A gente primeiro envia pras pessoas Que já foram nas outras expedições Mas depois a gente abre pra todo mundo Quem quiser só tem que ser maior de 18 anos Então, enfim Fiquem de olho Espero encontrar vocês aí pelas andanças Pelos caminhos do mundo E eu vou passar o resto da minha vida falando isso Visite a Amazônia Viaje pra Amazônia Eu sei que não é uma das viagens mais baratas Mas vale muito a pena É um turismo que eu fiquei chocada Que apenas 1% do turismo da Amazônia É de brasileiros 1%, gente A gente precisa conhecer o nosso país O nosso povo O nosso de diferentes culturas Então eu espero que De coração Vocês tenham se sentido assim Convocados Chamados A visitar a Amazônia um dia Vale muito, muito a pena Enfim, vejo vocês no próximo vídeo Sempre falando de artes, criatividades Design E coisas relacionadas Um beijo Até a próxima E claro, um obrigada especial Aos nossos exploradores da vez Anny, Carla, Nath, Murilo, Juan, Camila, Renata, Leia, Bruna, Rafa e Stephanie Vocês estão em nossos corações E o melhor da viagem não está aqui registrado Que são as conversas As noites jogando A gente cantando Disney no caminho o tempo inteiro O que foi absolutamente não planejado Mas agora Pé na estrada do filme Irmão Urso É a música oficial das nossas expedições E se você ficou com vontade de ver mais dessa viagem Você pode ir lá no meu Insta, nos destaques, arroba Femincos É bom ter cuidado Não vou desistir Eu não pretendo desistir, não E quem vai me prender Sou livre Vou dar um panorama geral Do que é estar dentro da água Conosco Muitos mosquitos